Rômulo deixou a esquerda e agora só cai pela... Aí o cruzamento do Santo André, bola pro Júnior Dutra, bateu no canto! Gol! Gol do Santo André, Júnior Dutra! Dois para o Santo André, um para o Cruzeiro! Virada da equipe paulista no Mineirão! O Aldo ganhou esse lance, fez o toque, Júnior Dutra vai bater pro gol na trave! Quase o terceiro gol do Santo André na batida do Júnior Dutra! E como sai com velocidade quando tem a bola? Elvis na entrada da área, fez o toque, recebeu, é o Júnior Dutra, bateu pro gol! Pega o Douglas! Júnior Dutra na jogada! Tabelou e bateu firme, reveja! Chega pelo lado direito, tentativa do Júnior Dutra, trouxe pro pé esquerdo, bateu no canto! A bola foi pra fora! Ele fugiu, jogava onde, Eusebio? O Sporting, né? Ricardo Goulart tentou o cruzamento ali pra dentro da área, o desvio de cabeça! Que perigo! Júnior Dutra não foi bobo não, hein? Desviou de cabeça pro lado esquerdo! Preferiu aqui do lado direito com o Júnior Dutra! Vai passando o Alexandre, a bola é boa pra ele! Pelo menos esse é o marketing que eles fazem aqui! Olha a furada do Adriano, Marcelinho tocou pelo meio! Júnior Dutra chegou, fez o corte pra esquerda, batida! Gol do Santo André! Júnior Dutra! Ele driblou o zagueiro, na marca de 21 minutos! Júnior Dutra, o Santo André sai na frente! Dairo, fez a finta o Dairo, tenta trazer pro meio, Júnior Dutra já voltou, ainda o Dairo, perdeu na sequência, foi desarmado, e agora arma o contra-ataque, o Santo André em velocidade! Antônio Flávio pro Júnior Dutra dentro da área, bateu cruzado e ela saiu! Olha! Chegou a desviar o Douglas, Raul! E se não bate? Era lá dentro! Lutra! Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty, and I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me, so you can take this chance in the end, everybody's gonna be wondering how you deal, you might say, this is ludicrous, but Tairo Cruz, tell her how you feel! Now listen to me, baby, before I'll ever leave you, they call me heartbreaker, I don't wanna deceive you! If you fall for me, I'm not easy to please, I might tear you apart, told you from the start, baby, from the start, I'm only gonna break, break your, break, break your heart! I'm only gonna break, break your, break, break your heart! I'm only gonna break, break your, break, break your heart! I'm only gonna break, break your, break, break your heart! Oh! Well! There's no fun trying to hide it. No fun trying to evade it. I know I got a problem. A problem with misbehaving! If you fall for me I'm not easy to please I might tear you apart Told you from the start Baby, from the start I'm only gonna break, break your heart 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 That's all I'm gonna do, woman Tchau 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 Tchau